E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tom, bora lá reagir às batalhas do Dudu. Por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Villa na base me chama até de matador. Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame, diz Favis, dominei a vila. Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de prode, eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou o sábado. Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, cê veio de circo, veio de rodeio. E eu mudei aí, então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso cê é fraco nessa batalha do Dudu, então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porra na seletiva, eu fiz a zona batalha de frente, levou uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes e dessa mil, uma cê ganhou. Grabo demais, mano. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos emissos e que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Não sabe o problema. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui? Se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca, defina o rei. O que é isso aqui? Você é ilerio, você tá cantando uma rala, essa porra não, pô, não é coroa, fulgo, visorreiro. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho. O que não tá entendendo? O seu boné da tinta vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Teve uma confusão no inferno, me enviaram aqui, um poeta morto. Sabe por que eu tenho flor e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Ei, você não tem certeza, MC com pensamento, um pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho disso, ainda bem, você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala pra uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L, que é maluco, então espera a minha vez. Ei, você não tá nessa parada, sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando rápido, tô a rainha. Ei, eu tô nessa, já matou, com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalho aí, sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar. Vai, 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 vai Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a nossa mente, é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali, elas vêm pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pra você Então, e agora me acompanhe Não manda a decorada de perder na frente da mãe Então, merece a meta idiota Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD, mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se não for, tem um LSD Eu sou Michael Thomas ou K-Fox, mais rápido que você Guru, mas não com amor, em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap é o Icon E do tipo Acon Tô no de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho Aê, mas tudo que pra mim você é só sequela Mas CP no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tenho o que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Malsatisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado, que faço? E agora você tá louco? Tudo, né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco Aê, mas tudo que eu sou a ideia Panela na cabeça, tô sempre fritando ideias Mas sabe que agora eu faço que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, mas sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é mais um de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, mas não é isso, não é isso, não é isso, não é isso Porque espera demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Aê, mas share, vóuuuu! Aê, mas a bí irsta, vóuu, tá tudo sério Mas sabe pra ser o nesse beat que eu estou bem Você quer fazer a visão com a lupa do cante, vóuu, bem? Aê, vóuu, vóuu, vóu, 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 vóuu! Vóu, 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 vóu! Tote um fudido, já não falei a função Porque ele tá lá no Projac, projetou na carreira E fez a função, ei, você tava aceleradão Saiu correndo pela droga, hoje eu tenho um encontro pros irmão, mas não, não sabe se faz parte, mais tarde tem o seco do meu dia com a Fátima Bernard, com a Fátima Bernard, mas tá ligado aqui, eu tô sempre à vontade, porque mano, eu vim da favela, preferia TV Globinho, se eu pudesse, matava logo ela, então, isso não é nada maneiro, BH na batalha, aqui eu sou artilheiro, sempre mais um guerreiro, me encontro com os mano, faço perfil, no prédio inteiro, fica o cheiro, e é por isso que acabou a superança, o William Donner terminou, ela acabou com a infância das crianças, e é melhor você gostar no primo, mudou o tempo, é, ser azar, de ver ver pininho, então mano, eu sou cuzão, porque eu sou velho, peguei a época da caverna do dagrão, é tipo um fast food, na verdade eu sou velho, peguei a época do cruz, fazendo várias fumaça, o clima embaça, ele também pegou a época do analfabetismo e macho, a criança matava a aula pra brincar, é, não, na verdade eu perdi a seda, cê não fuma maconha, não sabe o que é ter uma boca seca, é nesse instante, ele no começo tomando refrigência, eu moro perto da boca e rola toda hora, quando a boca tá seca, vendemos um bote de agilute de agilute de glória, oi, 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 oi Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não vi nada, ele só se mandou na vida De tipo de marco A cada porta é um sol toço Agora eu sou uma morte de caminhada Quando eu preciso da carreira há muito tempo O ar e cola do homem de cima Mas eu acho que não sou nada Ei, não me mora com ação não Esse não é maluco, é bicho É tipo, eu vou com o pelo Só vivo, eu vou com o dolo É por isso que eu tô tindo Mas, mano sabe por que Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, não me mora com o que quer Sabe que agora é a punição de mato Não olhou no meu olho em momento nenhum O olho do apoio é o que se mata Vem, não tô, vaca E mão pra cima E mão pra cima Ei, se Mamacão vai morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar E Mamacão vai morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar Uou, 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 uou Aham, aham Aham, 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 aham Tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque em outra parte O bate é grandeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Neste meu atrapa que hoje ele precisa de um polixá Ou, você vai precisar de um chá Pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não tô pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas não é forno Não é forno que eu vou matar É um look, mas não é forno que eu vou matar Vem, eu te posso num prato E quando eu sou rato Tiro um e palo, é meio aquado É igual entre mim, desistir, sabão Porque eu queria te me dar É pior que o computador Vem, a gente não sei a qualquer coisa Mas sabe que nós somos anti-ferro na mão Mas por isso que eu faço meu rito Eu não tenho ferro, mas meu pior tiro é esse o grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Então rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscrevam no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, falou E meu slogan é aqui